O que é o presente diário? O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 17 de maio O título de hoje é Alegria Leitura bíblica Apocalipse capítulo 21 Do versículo 9 ao capítulo 22 até o versículo 5 Versículo chave Jesus, autor e consumador da nossa fé Pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz, desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Hebreus capítulo 12 versículo 2 Duvido que alguém já tenha experimentado Tudo do que quer que seja Aliás, alguém já disse que Tudo é muita coisa Porém, ressalvo, neste mundo Porque na eternidade, na presença do Deus absoluto O que experimentaremos será nada menos do que plenitude Absolutamente tudo em termos de alegria e prazer sem fim Aqui, grandes alegrias, prazeres intensos Ou os piores sofrimentos Nunca serão para sempre É natural que você e eu Estejamos altamente treinados Para só perceber as coisas do ponto de vista Circunstancial Afinal, isso é tudo que nossos sentidos Experimentam desde que nascemos Porém, há mais, muito mais A leitura de hoje nos dá um belo vislumbre Do que está preparado para aqueles que amam ao Senhor No Salmo 16, versículo 11 Encontramos o que considera uma descrição De como nos sentiremos ali Na tua presença, a plenitude de alegria A tua direita ao eterno prazer O versículo-chave diz que Jesus suportou o seu sofrimento Por causa da alegria que o esperava E se em algum momento ele tivesse perdido esse alvo de vista Será que teria ido até o fim? Afinal, tinha poder para qualquer momento Cessar seu sofrimento Comigo é assim Quando esqueço as gloriosas promessas E ajo como se as circunstâncias do momento Fossem tudo o que existe Acabo cedendo as minhas vontades E desobedecendo a Deus Será que só eu? Estou convencida de que nosso grande problema como cristãos É a nossa incredulidade Como Tomé, só cremos no que podemos ver Pois nossa mente está condicionada A ver só as circunstâncias Para viver dignamente a nossa caminhada com Cristo aqui Precisamos de uma grande transformação mental Aprender a pensar diferente Felizmente, Jesus é não apenas autor Mas também o consumador da nossa fé Que seja esta a nossa primeira e mais insistente oração Crescer na fé Nos ajuda a vencer a ilusão das coisas passageiras deste mundo E enxergar a eternidade com Deus Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério Faça já sua doação Acesse transmundial.org.br Barra Doe